Esse vídeo de hoje é pra você que não sabe mais o que fazer com aquela planta sua que não desenvolve, não vai pra frente. Você já fez de tudo, tudo que você já viu na internet e essa planta não vai pra frente. O seu tempo é precioso, dê valor ao seu tempo. E a partir de hoje você vai selecionar suas plantas e ser feliz com elas. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Interrompendo aqui um detalhe, isso não é pra plantas jovens, mudinhas de semente, planta que tem um ano de nascida, de crescida, de germinada. É pra plantas de enxerto, plantas de enxerto. Assista o vídeo completo que você vai ver a dica bônus do vídeo. E o que eu faço aqui, a adubação que eu uso aqui, que eu tenho bastante resultado. Vou dar minha opinião aqui sobre plantas que não vai pra frente, o que é que eu faço aqui com elas. Porque minha coleção sempre tá assim, ó, florida, desenvolvida e com muitas flores. Então, vamos aí pro vídeo. E eu ainda não vou lhe cobrar nada por isso. Você só vai precisar curtir esse vídeo. Ah, já fiz de tudo com essa planta e nada vai pra frente. Nasce raiz nova, não desenvolve, não cresce. Enxerto, sai do lugar. Já troquei o substrato, já coloquei na areia grossa. Já coloquei o adubo. Já fiz aquela receita que me ensinaram lá na internet. Já tem aquela receita caseira e nada. Não prestou, não funcionou. Não sei mais o que é que eu faço. Se acomode. Fique confortável que a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Essa planta aqui não serve mais. É só pra tá compondo aqui o vídeo. Você também já teve alguma planta assim na sua casa? Que você já fez de tudo? Que ela não sai do lugar, ela não desenvolve, não vai pra frente? Não é uma planta que chegou ontem ou há 3, 4 meses atrás, não. Tô falando aqui de planta que você tá com um ano, dois anos, três anos com ela. E ela não mostra sinal nenhum que vai desenvolver, que vai melhorar. E a planta lá. E você lá cuidando, dedicando seu tempo, seu espaço. Na expectativa que um dia vai ver flor dela e ela nem aí pra você. Mil anos se passaram e ela continua do mesmo jeito. O que é que eu nessa situação, depois de ter tentado de tudo, faço. E vou falar também sobre selecionar suas plantas. Selecionar o que vale a pena. Pra você se dedicar, não se estressar e ser feliz com suas plantas. Então pessoal, nesse tempo que eu tenho a minha coleção, sempre tô selecionando as minhas rosas do deserto. Aqui tá um abastamento triste, pessoal. Triste. E hoje, hoje tá... Hoje tá naquele dia. Tem o que o ventrador não resolve. Porque aqui, meu amigo, tá escaldando. Tá derretendo. Hoje tá um abafamento triste. Então assim, sobre as plantas que não dá certo. Você tá com a planta aí, que você já fez de tudo. Quando eu falo de tudo, é que você já tem um tempo com essa planta. Não é uma planta que chegou tem pouco tempo, não. É diferente. Viu? É uma planta que você já tem com ela aí mil anos, dois mil anos. E essa planta nada de ir pra frente. E você aí só lutando com essa planta. Tanta coisa que tem pra você fazer, pra você resolver. Tanta planta boa que tem pra você cuidar e você perdendo tempo aí com essa planta. Ah, meu filho, aqui não perco tempo mais não com planta. Com planta assim? Planta que não desenvolve? Planta que não vai pra frente? Primeira coisa que você vai fazer quando você tiver uma planta assim, que não vai pra frente. Você vai tentar, né? Pelo menos é o que eu faço aqui na minha casa. Você vai tentar trocar o substrato por um outro substrato novo, porque caso você tenha salinizado o substrato exagerado na adubação, sua planta ficou ruim, talvez por esse motivo, vai saber. Com tanta receita maluca que a gente vê na internet, tanta receita, aí você já colocou de tudo ali dentro daquele substrato. Aí você troca o substrato por um novo. Você vai esperar um tempo, alguns meses, pra você ver se ela já reagiu, né? Com essa mudança de substrato novo, se ela vai desenvolver e espera alguns meses. Aí nada. A planta não foi pra frente do mesmo jeito. Você vai tentar de novo, você coloca na areia grossa. Ou então já coloca na areia grossa, um ou outro. Colocou na areia grossa, nada. A planta não foi pra frente. Não desenvolveu folhagem bonita, não deu cloração, nada. Aí você também não tinha usado adubo ainda. Aí agora você vai colocar um adubo que lhe ensinaram. Tá bom? Colocou o adubo e a planta, nada. O lugar. Ah, é porque ela tá tomando sol demais. Aí você pega e coloca em outro lugar. Espere. Tudo você tem que esperar. Você vai mudar a planta, seja da areia pra substrato, seja lá pro que for. Mudou o lugar, você vai esperar. Sempre ir aguardar e ver. Dar o tempo pra que ela sinta a mudança, né? E comece a se desenvolver. Mudou de lugar, tirou que tava o sol muito quente. Colocou num local que vai pegar sol sozinho ali da manhã. Esperou ali uns dois, três meses. E nada da planta reagir. Mas aí, Verônica, ela tava na sombra. Ela não tava no sol, né? Ela tava na sombra o tempo inteiro. Ah, minha filha. Aí você vai colocar no sol. Coloque no sol e espere também. Vai adaptando aos poucos, claro, pra ela ir acostumando devagar. Passou um longo período no sol. Ah, Maria, nada funcionou com essa planta. Você já fez poda, não veio nada. Essa planta só ali e você ali. Na expectativa de um dia essa planta desenvolver. Enquanto as outras aqui, as bonitas, tá precisando regar. E você lá, mexendo na planta que não tá indo pra frente. Ah, não faço isso mais não. Então, eu já tive aqui no início plantas que era assim. As plantas não saiam do lugar. E teve gente que falou assim. Verônica, tenha paciência. Eu vou passar dois anos com a planta sem sair do lugar. Sem eu ver brotação nova praticamente. Sem eu ver nenhuma flor. Sem eu ver nada da planta. Estacionada do mesmo jeito. Não, não fico não. Não fico não. Não fico não porque se eu posso ter isso aqui, por que eu vou ficar com a planta que não vai pra frente? E a minha dica aqui desse vídeo. Se você já tentou várias coisas e não deu certo. E se você ainda não tentou a adubação foliar. Essa é a minha dica pra você. Uma adubação testada. Que as pessoas usem. Que tenha bom resultado. A que eu uso e gosto de usar aqui. É a floração JM. Também já usei o planta fol. Que eu gosto muito. Então, se você ainda não tentou com a adubação foliar. Indicada para a rosa do deserto. Você tenta a adubação foliar. Porque se por algum motivo. A sua planta não estiver absorvendo os nutrientes. Através do substrato. Pelas raízes de alimentação. Principalmente se você viu que o problema é. As raízes que ela não está enraizando. Não está tendo muitas raízes fininhas. De alimentação. Então ela está tendo algum problema aqui. Na absorção. A adubação foliar. Você vai fazer. Aplicando sobre as folhas. Com o borrifador. Assim ela vai ter. A chance de absorver aqui. Através pelas folhas. O resultado é bem rápido. Porque a adubação foliar. Ela age rápido. Você vai ver o resultado. Se vai dar diferença. Se vai ser bom. Então vai dar para você perceber rápido. E ver. Se o que estava faltando. Era isso. Tem disponível também. Junto com o catálogo. Os enxertos de venda. Mas também tem outras adubações. Que são muito boas. O plantar fol. Também é fácil de você encontrar. E dá muito resultado. Isso se tratando de adubação. Pode ser qualquer outro motivo. Que ela não esteja se desenvolvendo. Mas se você não tentou esse passo. É uma boa tentar. O que você vai fazer. Primeiro. Se o cavalo for saudável. Se ele tiver folhas limpas. E tem aquela folhinha ali. Que você vê que é limpa. Não tem sintoma nenhum. De nenhum tipo de nada. Aí você usa o cavalo. Para fazer o enxerto de alguma. Que você ganhou um pedacinho. De um galho. Uma que você já tem na sua casa. Que seja boa. Você tira e faz o enxerto. Aí. Talvez. Comece a desenvolver bem. Aí você viu. Que o problema era o enxerto. Que não estava compatível. Olha. Com aquele cavalo. Isso se for uma planta de enxerto. Você coloca o enxerto e vê. Se for para frente. Pronto. Resolveu tudo. Agora. Se não for para frente. Se ela não desenvolver o enxerto. Você colocou. Não saiu do lugar do mesmo jeito. Por um tempo. Aí o problema é a planta mesmo. É o cavalo ali. Que ele não absorve alguma coisa. E ele. Ele vai ser daquilo dali. E acabou. Não cria muita expectativa não. Aí. Depois de um tempo. Porque você observou muito bem essa planta. Viu que nada no mundo vai fazer ela ficar bonita. Mil anos. Dois mil anos. Se passaram. Você vai se desfazer dessa planta. Eu faço isso aqui na minha casa. Fazia. Né. Graças a Deus. Eu não estou tendo planta assim. Mas se eu chegar a comprar um enxerto aqui. Para a minha coleção. Né. Lançaram. Outra cor. Eu endoidei. Que é assim. A gente vê uma condom. A gente endoida. A gente quer. Porque quer. Lançamento. A gente não aguenta. Né. Aí. Pega o enxerto. Chega aqui. E a cor era linda. Lá no capital. A ave maria. Muito bonita. Aí. Eu fico esperando a planta. Nada de sair do lugar. E essa planta não vai dar flor não. Né. Não vai crescer não. Né. Oxe. A planta não presta não. Aí. Eu vou ficar com ela. Dois, três anos. Eu vou ficar com ela. Mas ela vai ter que nesse ano. Crescer um pouquinho. Né. Dar umas folhinhas. E se não vir flor. Eu já tive planta aqui. De enxerto. Que passou dois anos. E não deu nenhuma flor. Semana passada. Eu cortei ela. Não tive paciência mais não. Depois de dois anos. Oxe. Peguei a planta. Que já estava formada de copa. Mas essa pelo menos crescia. Né. Ela estava com a copa grande. Eu cortei. Usei a copa. Que já estava bem formada. E coloquei um enxerto. De cor boa. De enxerto. Vamos ver agora para frente. Né. Que agora vai florir. Que eu já fiz isso com a. O da malã. Quem conhece minha malã. Aqui do canal. Sabe. A malã. Eu. Quando chegou a mim. Eu coloquei enxerto. Em outra. Que eu tinha. Que não abria flor. E a malã. Em cima do enxerto daquela. Que não abria. É maravilhoso. Flor que ave maria. De buquê. Sim. Voltando ao assunto lá. Da cor de lançamento. Né. Eu adquiri uma planta nova. E a planta. Não era o que eu esperava. Ou ela não é boa. De floração. Passa aí. Dois. Três anos. Que não dá uma flor. Quando ela flore. Não abre o botão. Eu protejo da água. No botão. Protejo do sol. No botão. Coloco no sombrito. Ou na sombra. E a bonita. Não abre o botão. Eu vou ficar com essa planta. Ah. Não fico não. Não fico não. Não foi isso que eu fiz com o cavalo da malã. A EVM 98 que estava nela. Aqui na minha casa. Para mim não funcionou. Não abriu. Eu peguei. Cortei. Coloquei a malã em cima. Aí eu queria ver. Não ter flor. Teve. Tive flor maravilhosa. Que ficava. Ficou todo mundo querendo comprar a minha malã. Porque ela deu cachos e mais cachos. Valeu a pena para mim? Valeu super a pena. Porque se eu tivesse com o outro enxerto. Que não deu certo. Eu não teria a floração que eu tive da malã. Para mim valeu muito mais a pena. Aí fiquei com duas malã maravilhosas. Duas plantas top. Que está sempre florindo aqui na minha casa. Agora se o seu cavalo. Ou ele está com problema de enraizar. Não sai raiz de jeito nenhum. Nesse caldex embaixo. A planta vai ficar lá. Que não nasce uma raiz de alimentação. Ah minha filha. Se livra logo. Pelo menos. É uma coisa a menos. Para você ocupar seu tempo. É uma coisa a menos. Para você se estressar. A gente já tem tanta coisa. Que a gente se estressa. Se livra dessa planta. Se não presta. Se não nasce uma raiz. Nada. Oxe. Não. Já botou na areia grossa. Já perdi tudo que eu falei aí no vídeo. Porque primeiro você tem que fazer. Viu? Aí depois que você sofreu tudo isso aí. Que você tentou. Que você teve ali. A sua paciência. Né? Mas paciência. Tem limite. Tudo tem limite. E aí você já fez tudo. Nada. Não minha filha. Aí tem jeito não. Oxe. Não compensa não. Você está com uma planta dessa não. Aí o povo pergunta. O pessoal pergunta. Verônica. Sua coleção é maravilhosa. Você sempre está tendo flores aí na sua casa. Mas eu faço esse sacrifício. Quando eu tenho uma planta que não é boa. Eu não fico com ela. Eu só deixo aqui na minha coleção. Que vale a pena. É por isso que sempre eu tenho plantas assim. Assim. Quando não está assim. Deixa eu ver aqui. Viu? Está assim. Vamos pegar essa aqui pequenininha. Quando não está assim. Está assim. Fofinha. Coisa mais linda. A copinha. Verdinha. Né? Cheinha de flor. De folhas. Bonita. Saudável. Então. Mesmo que eu não tenha muitas flores. Sempre ter planta bonita. Com folhagem bonita. Limpa. A copa bem formada. Cheinha de galhos. Aí a coleção fica até bonita. Né? Mesmo que não tenha muitas flores. E esse vídeo também não é só uma dica para você. É. Se livrar não. Esses passos que eu falei aí. De trocar o substrato completo para outro. A areia. Se livrar da adubação. Ou usar uma adubação diferente. Em um substrato que está novo. Trocar de lugar. Mais sol. Ou menos sol. Vai depender de como ela esteja neste momento. É dicas para você. Tentar com a que você está aí. Depois que você tentar todos esses passos. Aguardar. E ver a reação dela. É que você vai. Se livrar da coitada. Né? De alguma forma. Usar o cavalo dela. Para ser um porte enxerto. Ou. Jogar fora mesmo. Se não presta. A gente tendo a jogar fora uma coisa bonita. Né? É uma planta bonita. Né? Uma planta bem cuidada. Bem desenvolvida. Aí a gente não vai fazer uma coisa dessa. E o problema é só flores. E faça enxerto. Pegue gemas. Galhinhos de outra. Não sabe fazer enxerto. Peça a sua amiga. Para fazer enxerto naquela planta sua lá. Amiga. Essa aqui não floresce não. Faça aqui o enxerto para mim. A pessoa vai lá e faz o enxerto para você. E você vai ter flores na sua casa. Daquela planta lá que só vivia com folhas. Planta véia mirrada. Mil anos lá. Parada. Estagnada. Agora parece que vai dar um sereninho. Graças a Deus. Porque o abafamento que está. Meu Deus. Então. Olhe para a sua coleção. E selecione o que vale a pena deixar nela. A minha coleção que eu tenho hoje. É muito bem selecionada. No meu gosto. Claro. De floração. De flores. Tonalidades. Plantas boas de desenvolvimento. Que eu quero dizer. Plantas que florescem. E não confunda planta chata com planta lenta. Uma planta lenta que eu quero dizer. Uma planta como. Vamos supor. A malã. A malã. Ela tem um crescimento mais lento. Mas. Ela sempre vive florida. Praticamente. Então. É diferente. Olha ela aqui. Eu coloquei ela nesse vaso recente. Olha. A malã. Ela tem um crescimento lento. Porém. Dá muita floração. Até por isso. Ela cresce devagar. Porque ela sempre está florindo. Então. É diferente. Não confunda as coisas. Estou falando de plantas. Chata. Planta que nem folha sai às vezes. E nem floresce. Ou não abre a flor. Se você já fez de tudo. E a flor não abre. É diferente. De uma planta que é lenta. Tipo as astros. As astros. Elas tem um crescimento lento. Mas. Quando floresce. É linda. A minha astro da lila. Sempre está florindo. É um crescimento bem lento. Mas. É maravilhoso. De floração. Olha que linda. Essa ideia aqui. Na verdade. Nem tem ideia. Estou pensando até. De colocar o nome. Para ela. Ela lembra uma. Que tem dos barões. Todinha. Agora. Não estou lembrada. E você achou ela parecida com o que? Tem uma. Eu vou procurar depois. A identificação. De uma que tem dos barões. Para mim ver. Mas ela é muito parecida. Ela lembra muito a Rihanna. Mas não é Rihanna. E também não é a LB002. Porque eu tenho a LB. E são diferentes. A minha coleção. Do tempo que eu tenho. Eu sempre venho selecionar. Plantas que florescem bem. Eu replico. Coloco mais. Faço mais outra. E mais outra. Para quando chegar um cliente. Eu ter outra planta. Plantas boas de floração. Principalmente. Quando a gente vende em casa. Que você sempre tem que ter flor. Então é muito bom. Você ter plantas que florescem bem. E para o desenvolvimento. Junto com floração. É melhor ainda. Que aí você faz o enxerto. O enxerto também cresce rápido. E aí para a venda. É melhor ainda. Em breve vai ter sementes. Da minha cristata pessoal. Deu amareladinha aqui nas folhas. Mas o tempo não está. Não está brincadeira não. Está quente demais. Olha que coisa mais linda. Está abrindo mais florzinha aqui. Goldwish. Demorei montar uma coleção. Mas são todas selecionadas. A dedo pessoal. A dedo. Meu tempo é precioso. O nosso tempo é corrido. Acredito que o seu também seja muito corrido. Para você perder tempo. Com planta que não vai para frente. Ficar frustrada. Estressada. Ansiosa com a planta. Dois anos em nada. Em nada. Só deixa aqui o que me faz bem. O que vale a pena mesmo. O que fica bonito. Olha aqui o que eu falei para vocês. De crescimento lento. Essa aqui. Ela cresce devagarzinho. Ela tem um crescimento bem lento. Porque ela é uma astro. Tem a astro vermelha. Tem essa. Eu tenho outra também mais escura. Só que a plantinha. Vive desse jeito. Florida. Que graça. Ainda mais para quem não tem espaço. Vai ter uma plantinha assim. Baixinha. Compacta. O tempo inteiro. Parecendo um bonsai. As astros. Plantinhas assim. Essa aqui também. Cresce um pouco mais. Essa é normal. Mas ela não é daquelas que cresce correndo. Esgalhada não. Então plantinhas assim é ótimo. Para quem não tem muito espaço. E essa aqui sempre está florindo. Que é a jacira. Sempre, sempre. Vocês vão ver ela muito aqui no canal. Olha. Outra aqui também. Cresce mais devagar. Mas sempre dá flor linda. Essa aqui. Essa aqui é normal. Maravilhosa. Cresce mais rápido. Então não confunda. Não confunda. Crescimento lento com. Planta chata. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E falando em quem não tem espaço. E plantinha assim. Que cresce menos. Que cresce mais no tempinho dela. E que está sempre florindo. Para a gente que não tem espaço. É muito bom. Isso já serve para o tema do próximo vídeo. Então se liga aí. Para você que tem pouco espaço. O conteúdo do próximo vídeo aqui do canal. Saber escolher. E ter um pouco mais de espaço para as suas plantas. Vou finalizar o vídeo por aqui. Nessa maravilha aqui. De Deus. Essa perfeição. Incrivelmente linda. Não preciso falar nada não. Porque ela mesmo está. Está falando por ela mesma. Em breve terá. Enxergo disponível. Da JM21. E até o próximo vídeo. Pessoal. Tudoopo. E aí